Nós viemos de um passado em que fazíamos tudo, escrevíamos tudo, dizíamos tudo, sem nenhuma espécie de responsabilização. O jornalista diz que não vai dar carteira, mas nós estamos tranquilos, estamos sereníssimos, porque isso não é assim. Recentemente, a Comissão da Carteira e Ética suspendeu a carteira profissional do jornalista Carlos Alberto, de Portala Denúncia, por um período de três meses, por indícios de violação da ética e de antologia profissional. Até ao momento, o jornalista recusa-se a entregar a carteira. Falando em exclusivo à TVURAG, a Presidente da Comissão da Carteira e Ética afirmou categoricamente que o profissional foi contactado e diz ter provas. O jornalista foi sancionado por ter desobedecido a Comissão da Carteira e Ética e em função do processo de celular que teve. Portanto, foi sancionado com três meses de suspensão e a lei lhe dá o direito de recorrer. O jornalista não recorreu, alega não ter recebido as notificações, mas naturalmente nós temos provas de que ele recebeu as notificações, ou pelo menos de que as notificações foram encaminhadas. E tanto é assim que a deliberação foi de dia 3 de maio e só depois de muitos dias é que nós conseguimos fazer a pública, porque fazíamos questão de que ele, o jornalista no caso, embora não exista uma obrigação legal, mas repito, fazíamos questão de que o jornalista tomasse conhecimento da deliberação antes da sua publicação, da sua mediatização. Ligamos para ele, ligamos para o jornalista, e que deu o endereço, ou reconfirmou o endereço, e depois temos enviado a deliberação numa quinta-feira, só na segunda-feira, seguindo a terça-feira, salvo erro, e que terça-feira, perdão, é que nós a tornamos pública. Portanto, na quinta-feira, ou sexta, nós notificamos o jornalista, na segunda-feira notificamos o denunciante ou o queixoso, passo rigor do termo, e na terça-feira divulgamos a deliberação. Na sua conta do Facebook, o jornalista disse ter-se percebido da deliberação nas redes sociais e considera a decisão da comissão nula. A responsável da comissão da carteira e ética explica os meandros das convocatórias enviadas ao diretor do portal a denúncia. As duas notificações foram enviadas de forma física, e a terceira, as convocatórias, perdão, a terceira convocatória foi via eletrónica, porquê? Porque nós fomos muitas vezes lá ao portal, ou ao endereço do portal. Eu, por acaso, estive na inauguração, fui convidada pelo Carlos Alberto e não estava. Eu, inclusive, porque os colegas fizeram várias demais, fui lá uma das vezes, e o guarda assegurou-me que nunca mais tinha visto ninguém do portal a denúncia. Quando adotámos a deliberação, o mesmo procedimento, mas tanto de praxe e conciliação para a defesa de um colega nosso, fomos lá várias vezes, não foram duas nem três, foram mais, e o jornalista não estava. É evidente, se ele não está, o facto dele não tomar conhecimento não nos impede de divulgarmos a deliberação. Ainda assim, ligamos novamente para o Carlos Alberto, e o Carlos Alberto deu o endereço eletrónico. Se não tivesse recebido alguma coisa, não respondeu. É verdade, mas enviámos. E é muito fácil comprovarmos isso, porque os registros estão aí, e também, hoje por hoje, com as novas tecnologias, basta ir à operadora de telefonia móvel e pedir um extrato para confirmar que realmente, nos dias em que nós abrimos a ter falado com ele, falámos com o jornalista e temos as provas. Quase o jornalista Carlos Alberto não depositar a carteira profissional, a comissão, a presidente Luísa Rogério, promete acionar os mecanismos legais para se repor à legalidade. O jornalista diz que não vai dar carteira, mas nós estamos tranquilos, estamos sereníssimos, porque isso não é assim. Não decorre, só dá vontade de uma pessoa, de um jornalista. Porque vários jornalistas foram sancionados, ok? Aliás, no mesmo dia em que foi sancionado o Carlos Alberto, foi sancionado um outro jornalista que depositou a carteira. E se ele não fizer, eram mecanismos legais. E nós só vamos usar os mecanismos legais para que se observe a legalidade. Agora, é evidente que o Carlos Alberto tem o direito de recorrer. Está na lei, está no regulamento disciplinado da Comissão da Carteira e Ética. Se, por alguma razão, nós tivermos falhado, não temos nenhum problema. Mas o facto hoje é que os jornalistas se denegam a dar a carteira. Fizemos o que nos compete e vamos, com certeza, garantir que a lei seja cumprida. Para se evitar situações do gênero, Luísa Rogério aconselha os jornalistas a consultarem o Código de Ética e de Ontologia e entregue juntamente com a carteira profissional. Quando entregamos a carteira, fazemos a questão de dar o Código de Ética e de Ontologia, que foi aprovado no mesmo dia em que se elegeu a Comissão da Carteira e Ética. Portanto, o colega, naturalmente, que é bem informado, qualquer colega bem informado, bem informado, tem a obrigação de ler o Código, são apenas 12 pontos. E se falhar relativamente à observância desses pontos, é evidente que a Comissão vai agir, vai atuar. E nós agimos no âmbito da autorregulação. Eu sei que a autorregulação, no jornalismo, é algo novo, porque nós viemos de um passado em que fazíamos tudo, escrevíamos tudo, dizíamos tudo, sem nenhuma espécie de responsabilização. Mas eu acho que a responsabilização no âmbito da classe, que é disciplinária e é onde intervém a Comissão da Carteira e Ética, é uma forma também de evitarmos outro tipo de conflitos. Estes dedos foram avançados, à margem do 31º aniversário do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que foi comemorado esta terça-feira, 28 de março.